Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer essa linda decoração. É uma decoração que fica bem bonita e é uma decoração bem fácil, tá bom? Bora lá? Eu já passei a minha base, tá em toda a unha, tá bom? E agora eu venho com esse azul da Risqué. Azul livremente, é o nome do esmalte, tá bom? Da Risqué. E eu vou deixar esses outros dois dedos que eu vou fazer essa decoração, que é o nosso degradê, que ficou uma lindeza, né, gente? E eu passo a primeira camada dos esmaltes e eu não faço a palitação, tá bom? Eu só faço a palitação quando o esmalte tá grosso, aquele esmalte mais grosso, sabe? E agora eu venho com a segunda camada e aí eu já faço a minha palitação, pra gente vai deixar aquele contorno bem bonito. Lembrando que eu tô fazendo a esmaltação das duas mãos, tá bom? Então, dá aquele tempinho de secagem de uma camada pra outra. E muito importante que as camadas sejam finas, tá bom, meninas? Pra não ficar aquele esmalte grosso e demorar pra secar. Faço o contorno até parar de escorrer, tá bom? Esse palito que eu tô usando é o palito da Isis Cutelaria, tá bom? Olha que contorno mais lindo, né, gente? Fica muito bonito e eu faço até parar de escorrer. Vem agora passando a segunda camada também desse clarinho. E esse clarinho, gente, se chama Soroli Deusas, tá? Que é da coleção Deusas Inspiradoras da Risky. Também é bem lindo. E aí eu venho fazendo a palitação. Tá vendo? Quando o esmalte é fininho, olha como ele escorre. Então, a gente faz a palitação até ele parar de escorrer com bastante cuidado, tá bom? Ainda mais o único que é fundinha, assim, ele costuma escorrer bastante. E se você não é inscrito aqui, já clica aí no botãozinho de se inscrever. Dá essa força aí pra mim, tá bom? E ele vai ficando assim, gente. Ele fica muito lindo mesmo, tá? Olha que perfeito que fica esse esmalte. Agora a gente vai vir com a esponjinha. Gente, eu já peguei, já molhei essa esponjinha, tá? Tirei o excesso de água. Eu gosto de molhar. Nunca fiz sem molhar. Mas tem algumas meninas que fazem sem molhar também. Mas eu prefiro molhar. Tenta tirar, sabe aquele espelhinho que fica na buchinha? Você tira também, não deixa, tá? Pra não vir estragar a nossa esmaltação. Aí eu pego, carrego bem de esmalte e venho dando batidinha. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu dou a batidinha e vou virando de lado, tá? E aí eu já vou fazer a outra mão pra vocês também, que eu tô esmaltando, como eu disse pra vocês, tá? E aí eu venho assim. E agora, tá vendo que o esmalte já vai saindo e vai ficando mais clarinho. Eu vou carregar novamente e venho na mão que ficou claro. Na última mão que eu passei é a primeira mão que eu vou passar dessa vez, tá bom? Tá vendo como que ele fica? E eu não tô espalhando muito esse azul, porque eu quero que ele fique mais concentrado na ponta. Se você quiser deixar ele mais degradê, você espalha ele mais pra cima. E basta. Só foi esses duas e já tá bom. Eu venho com o extra brilho da Colorama, tá? Passando por toda a unha. E olha como que ele já fica bem bonito. Tira aquelas bolinhas, tudo. Tá bem legal. E aí eu vou passar por todas as unhas, tá? Fazendo a palitação também do extra brilho, tá bom, meus amores? O vídeo não ficou, não mostrou muito, tá? Mas eu passei o extra brilho em todas as unhas e faz muita diferença passar o extra brilho. Você passa e você já vê a diferença. Fica muito lindo. E esse extra brilho da Colorama, gente, eu tenho a impressão de que ele seca muito rápido, sabe? Então, além dele ficar muito lindo, ainda ele ajuda na secagem. Agora eu vou passar mil e uma purpurinas em cima desse dedo que tá o degladê. Eu vou passar nos quatro dedos esse mil e uma purpurina. Ele é muito lindo, né, meninas? Ele também é da Risqueira, é bem conhecido esse esmalte. Faço também o meu contorno, tá? Dá uma olhadinha pra você ver como que fica, ó. Faço os meus contornos também. E agora eu venho fazendo a nossa limpeza. Lembrando pra vocês que a limpeza não é força, é jeitinho, tá? Então, eu pego, coloco o meu removedor e venho passando esse palito devagarzinho, tá, meninas? Não com muita força, não. Abrindo a unha pra que a gente não venha tirar o esmalte que tá na unha. Eu vejo que as meninas falam que tem muita dificuldade na hora de limpar. Se você tem dificuldade na hora de limpar, vamos fazer assim. Você vai fazer o pé, então, você deixa secando a mão, faz o pé, tá? E depois, por último, você vem fazendo a limpeza da mão, porque aí o esmalte já vai tá seco. E se você esbarrar por acaso na unha da cliente, não vai sair o esmalte, tá bom? Ó, e o degradê, por mais que ele faça sujeirinho, olha como que ele sai fácil. Ele sai muito fácil, meninas. Você vai rodando o palito, tá? O removedor tem que ter removedor no algodão, mas não aquele tanto de removedor que escova, sabe? Ele molha, mas ele não escorre. Tá vendo como que já fica bem lindo, meninas? Fica muito bonito, bem contornadinho. Sem tirar o esmalte nos cantos, né, da unha da cliente. Você vai erguendo essa cutícula, tá? E fica bem lindo desse jeito. Já curte o vídeo também, meninas, porque aí eu sei que vocês gostaram do vídeo, tá bom? Eu quero agradecer muito vocês. Um beijão no coração de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo que eu tô preparando pra vocês com muito amor e carinho. Olha as fotinhas como que ficou. Essa foi a fotinha. Beijo, minhas lindas. Beijo, meninas. 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 Obrigado.